Meus amigos, faltam poucas horas para o fim de 2018 e eu quero fazer uma pergunta. Como é que está o seu bolso, hein? Dívidas quitadas, turno na azul tranquilo, ou vai começar 2019 no vermelho? Bom, uma pesquisa mostra que muitos consumidores estão inadimplentes e os principais vilões são o crediário e o cartão de crédito. Tempos de instabilidade econômica, dinheiro curto, a gente já sabe de tudo isso. Mas não custa perguntar, né? Você aí vai terminar 2018 como? Com as contas pagas ou está no vermelho? Eu estou fechando o meu no azul. Pago tudo, graças a Deus. Faço economia, guardo um pouquinho. Comprei tudo à vista, não devo nada, graças a Deus. É, aparentemente tudo está sob controle, mas uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra uma realidade um tanto quanto diferente em nosso país. A inadimplência ainda atinge milhões de consumidores brasileiros. E entre os principais vilões responsáveis pela negativação de CPFs estão o crediário, seguido do cartão de crédito, e em terceiro lugar está o empréstimo pessoal, em bancos ou financeiras. Enquanto falta dinheiro para honrar com todos os compromissos, um dos maiores desafios dos inadimplentes é escolher as contas que devem ser quitadas primeiro. Segundo a pesquisa, na hora de priorizar as dívidas, os consumidores que estão com o nome sujo na praça preferem pagar primeiro as contas do plano de saúde, depois os boletos de condomínio e em terceiro lugar vem o aluguel. Para este economista, a troca de dívida pode auxiliar e muito no ajuste da vida financeira. Começar a negociar com seus credores, então ela tem que ver lá para quem ela está devendo e dar maior atenção para as empresas que elas estão devendo que pagam juros mais altos. Pagando juros mais altos, você tem que negociar com essas pessoas para tentar pagar um percentual menor ou tentar algum outro tipo de negociação. Planejamento, isso daí é o que nós temos que fazer a todo momento, é planejar mesmo as nossas contas e saber o que nós vamos fazer.